Oi, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje eu não vim falar de canal nenhum, não só uma demonstração aqui do canal do senhor Arnaldo Colatino, né? Ele foi mostrar a estrada, que estão refazendo a estrada lá, né? Colocando pinçarro. E eu vim, eu observei uma coisa, o vereador, o vereador da cidade, que o senhor Arnaldo Mendes falou assim, que tinha quatro anos, que nunca viu ninguém arrumar aquela estrada. E eu falo assim, seu Arnaldo, não estou falando mal do senhor, gosto muito dos vídeos do senhor, só vou dizer uma coisa, vocês não precisam ficar puxando o saco de vereador, não. E esse vereador aí, ele está fazendo politicagem antecipada, entendeu? Já falando o nome do pré-candidato, não pode falar ainda, ser divulgado que isso é crime eleitoral. E outro, ele não faz mais que obrigação. Então, vocês aí são, tem vários youtubers aí na região do senhor, né? Que nem o senhor, seus irmãos, tudo são youtubers. Vereador não faz nada aí pra estrada pra vocês. Agora que está chegando as eleições, claro que eles vão fazer. E o senhor divulgar ele? Eu acho que é um grande erro o senhor divulgar ele, entendeu? Porque ele não faz mais do que obrigação. Vocês pagam imposto daí, eu acho que vocês pagam, né? Essas estradas deveriam estar bem melhores. Essas estradas de Raiz Abel são intransitáveis. Não tem como andar na época de chuva, além de ser umas estradas muito estreitas, né? Muito estreitas. É difícil demais, escorregar dia, em termos de acontecer algum acidente. Agora me aparece esse vereador de Raiz Abel, né? Que eu não sei o nome, o senhor falou o nome dele aqui, mas não gravei muito na cabeça. Divulgando pra onde está fazendo, né? Porque o Atubal, prefeito, né? Pré-candidata, prefeita, fazendo isso. Sabia que é crime eleitoral? E o senhor divulgar no seu canal, é mais crime ainda? Eu não sei como é que o YouTube ainda não cortou o vídeo do senhor, porque não pode fazer campanha. Entendeu? Depois do dia 6 de agosto que pode ser feita campanha. No momento não pode estar fazendo campanha, senhor Arnaldo. Isso é crime eleitoral. E desse vereador se beneficiando com isso. Porque o senhor foi lá filmar ele, né? O senhor foi filmar ele, todo o relógio de ouro no braço, né? Com o dinheiro do povo. Que eu tenho certeza que ele não faz tanto assim pela população daí, né? De Raiz Abel, do distrito de Raiz Abel. Que onde vocês moram são no distrito, né? Aí agora, porque chegou a política, ele tá querendo mostrar o trabalho. Ainda mais falar, divulgar pré-candidatura de candidatos. Sendo que isso não pode fazer no momento. No momento, toda divulgação de pré-candidatura. Tem outro também no YouTube aí, que vende coisa aí em Bom Conselho, né? Que vende sítio, vende fazenda, vende casas. Que também tá divulgando como ele é pré-candidato. Eu vou fazer um vídeo falando sobre ele também, porque isso é crime eleitoral. Não pode divulgar, não pode colocar pra frente nos carros que o outro lá de Bom Conselho já tá colocando, né? Pra frente, no carro dele, no carro dos amigos. E isso se chama crime eleitoral. E se for denunciado pelo TRE, vai sofrer as consequências. E esses vereadores, muitas vezes, vão falar, ah, você não pode estar falando isso. Eu vou falar novamente. Gente, esse vereador que tá divulgando o trabalho e falando sobre o seu pré-candidato, também está cometendo um crime eleitoral. Então, só um vídeo simples aqui pra alertar o senhor. Que eu gosto muito do trabalho do senhor no YouTube, da sua esposa, também pessoa maravilhosa. Não vim pra falar mal de vocês, momento nenhum. Eu só tô falando divulgação de coisas eleitorais, né? Crimes eleitorais. Agora o vereador pega na mãozinha, né? Tá arrumando estrada. O senhor mesmo falou quatro anos, nunca vi uma máquina aqui. Mas, nesses interruptor de ano, nesses anos anteriores, não foi nenhum político que pediu voto pra vocês, né? Vocês aí que é grande influência digital, né? Vocês todos tem canal do YouTube, canal grande, que nem o irmão do senhor tem um canal muito grande. Vocês nunca cobraram os políticos, não? Agora, como tá chegando a época da eleição, todos tão querendo fazer alguma coisa? Porque agora, hoje em dia, tem redes sociais, né? Todo mundo sabe tudo. Então, fica a dica, gente. Divulgação eleitoral, fora da época, é crime eleitoral, ó. Beijo, gente, do canal 30BR. Quem é novo aqui, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like maroto. Compartilhe com amigos e familiares, viu? Beijo, fui.